EA Games, challenge everything! Na minha época, quando eu tinha uns 10, 12 anos, jogava lá na manhouse, né? Era esse o CS 1.6, lembro-me muito bem, né? Então, firmeza, né? A gente vai... Peguei aqui com um amigo meu, um parça lá da faculdade, né? Aqui, ó, o single player, stand battle e campanha, né? Campanha eu já zerei no AXIS, né? Só falta o Aliads. O stand battle a gente pega todas as batalhas normais, né? Daí, ó, todas as batalhas que tem no jogo, né? Várias, o Mahabit, Obserração, Market Guardian, Turbuk, Stalingrad, Wakeliss, né? E eu tento com aqui todas as expansões, né? To Road to Home e Sacred to Warpods, né? Os controles, né? Multiplayer e a campanha, né? Vamos pegar aqui o... o Berlin, né? Vamos jogar aqui Berlin. Pronto, tamo aí já. Tão firmeza, né? Posteriormente, ainda vou terminar de fazer aqui o Detonado Sky, né? Tô quase terminando, mó saco isso daí. Mas quando eu terminar, tô fazendo tudo de uma vez, tá ligado? E quando eu terminar o Detonado, eu vou já fazer... Vou continuar, tá ligado? A jogar e tal. Pra esse ano aqui de 2012, vamos ver, né? As nossas futuras... como vai ser me tornar o meu canal, né? Que agora estou me especializando na área, né? A partir de agora estarei no ensino superior. Então, firmeza, né? Bom, um detalhe aqui nesse jogo aqui do Battlefield que eu gosto muito, né? Que esse daqui foi um dos precursores dos grandes jogos, assim. Esse, o Halo, né? Na minha opinião, era o Doom, né? Doom que começou com tudo, né? Os jogos de primeira pessoa, né? Não mais aquele jogo meio chapado. Mas, na minha opinião, era o Doom, o Halo, né? O Halo também foi uma diferença monstruosa pra gente. E o Battlefield, né? Que na época, se eu não me engano, o Call of Duty 1 é de 2004. O Battlefield é de 2002, cara. Esse jogo aqui era sensacional. Era incrível, cara. Se jogava em multiplayer, mano. Na Lan House, nossa, cara. Era fantástico, cara. Fantástico. Era lindo, era lindo. Então, firmeza, né? Aqui você tinha uma variedade desgraçada de armas. Por isso que ainda até hoje faz o Battlefield, né? O Battlefield 3 se tornou uma coisa tão, assim, é... Uma coisa, assim, mágica, né? De se jogar. Porque você tem uma diversidade desgraçada de armas, de equipamentos. Você pode fazer o mapa de coisa, né? E com possibilidades que outros jogos não te dão, né? Outros jogos de tiro, assim, de primeira pessoa. Então, firmeza, né? A gente tá aí, né? O filho da puta pegou meu avião, né? Matar ele também, ou arrombar, deixar quieto. Então, firmeza, né? Outro detalhe, assim, bem bacana do Battlefield... É o sistema que ele usa. Porque os mapas são extremamente grandes, né, cara? Mapas gigantescos, assim como no Battlefield 3, né? Que eu também tenho aqui no PC. E... Não sei se posteriormente eu vou conseguir algum outro jogo com os caras lá da faculdade. Porque eles tão bem old games, tá ligado? Eles tem vários, tipo... Tem vários joguinhos, assim, tipo Dota... Essas coisas, assim. E eu não sei se... Não sei direito se eu vou conseguir, né? Mas a gente matando um avião aí, né? Chumbando ele. Gosto bastante desse jogo, cara. É um jogo sensacional. Aqui foi... Foi na minha tentativa de dar uns loopings, né? Por debaixo da ponte. O avião. Algumas deram certo. Outras não deram muito. Mas eu selecionei aqui umas que deram certo. Olha lá. Essa deu de cagada, né? Tá frio mesmo. Esse jogo aqui, cara. Muito inspirador, né? Me ajudou muito nas aulas de história, né? É... Meu irmão. Era bom esse jogo, hein? Saudades. Saudades da época de ouro, né? Então... A engine dele era bem básica, né? Porque você vê os gráficos bem... Bem quadrados. Bem achatados, né? Gráficos quadrados. Mas pra ainda assim... Pra época era uma grande revolução, né? Se eu não me engano, era... Era na mesma época que estavam fazendo os Medal of Honor, né? Que aí a equipe do Medal of Honor se separou. Teve briga lá. E uma equipe foi fazer a... Virou pra fazer a Activision, né? Que antes não existia a Activision. Era outra equipe, né? Pra fazer a Activision. E aí o pessoal que foi contra fazer o sistema do Medal of Honor... Se mudou pra Activision e começou a fazer o Call of Duty. Pra quem não conhece, né? Então é isso aí, né, cara? Sobre o futuro do meu canal esse ano, né? Tô com cinquenta e poucas visualizações aí, né? Ainda bem o povinho ficar vendo meus detonados. Ficar vendo meus gameplays, né? Opa! Dei um pause aí porque eu não lembrava qual que era o botão que apertava pra soltar o paraquedas, né? Mas então é isso aí. Nesses próximos meses aqui, quando eu já estiver mais apto, né? Eu já estiver melhor informado. Porque agora eu tô tendo aula de cinema também, né? A aula de cinema vai me ajudar pra caramba pra fazer meus vídeos. E aí quando eu estiver melhor assim, eu posso fazer alguma coisa boa. Tentar craquear aí o Adobe Premiere, né? Que meu professor falou que é o melhor que tem. É o melhor que tem, óbvio. Não precisa nem perguntar, mas... Porra, onde que eu vou achar o bagulho assim? Mas vou pegar lá na Santa Efigênia, não sei. E esse ano eu vou pegar aqui o restinho dos detonados, né? Terminar o detonado do Skyrim. Terminar o... O detonado do Skyrim que eu digo nas missões principais, não nas missões secundárias. Porque o jogo não tem fim, cara. Eu fico louco com aquele jogo. E... Terminar o detonado do Skyrim. Vamos ver se eu consigo craquear o Batman, né? Que até agora eu não consegui. E vou fazendo os gameplays aí do Modern Warfare 3 multiplayer, né? Vamos ver o que que dá. E é isso aí, né, grande. Se inscreva no meu canal. Clique em gostei, curtir, comente bastante. Valeu, abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.